Aquilo de que vos vou falar é absolutamente confidencial e não deixa margem para qualquer deslize. Qualquer informação que saia desta sala para qualquer lado pode ser fatal. Senhor Presidente, estamos perante um ataque terrorista vindo de dentro das nossas fronteiras. Calma, calma. Vamos falar. Calma, calma. 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 momento para anunciar uma cerimónia pública em que vos vou dar a comenda de São Bartolomeu de Mocinos. Vai haver festa, fogo de artifício, comes e bebes, vou mandar vir um DJ de Espanha, vou organizar também uma distribuição de eletrodomésticos e vai dar um frigorífico para cada uma, vou mandar fazer um medium mapping a um realizador, por acaso até o meu primo, que é o Marques. E aí